Boa noite, Davias do Flávio Timão. Eu vim apresentar para você essa substituição em um intervalo. A Luana, você tinha apertado uma área, você tinha feito três ou quatro faltas, você conquistou ela pela Duda. Por que a Duda e não a Berta Diane ou a Gilles Ferreira? E o quanto pesa essa perda da Luana também no segundo jogo da final? A saída da Luana, acho que a própria resposta da Vitória responde muito. A Luana é uma jogadora especialista, a função ali de 5, ela tem ido muito bem, ela tem conseguido ocupar muito espaço no campo. Só que a Luana tinha sido amaneirada e tinha sido alertada muitas vezes pela arbitragem, inclusive a arbitragem estava fora do tempo. Então a minha opção foi justamente para não correr o risco de ter uma jogadora menos em campo. Achei que ela acabou até pelo final do meu tempo, tanto sobrecarregada que a gente acabou perdendo o controle aqui, tirando uma bola no seu tempo, no final do meu tempo, desculpa. E a opção foi pela Duda, que treina também, poderia ter lutado pela Ju ou pela própria Diane. A Ju treina um pouco mais de 5 do que a Diane, a Diane tem dado mais de 6. Mas eu queria que elas continuassem a recitar, que tem cheio de domínio, que posso ir por dentro. E a Duda chegaria também com uma opção de passo por trás. Foi uma escolha. Achei que não foi uma diferença. O problema não foi esse. Talvez elas tenham cartas realmente diferentes aí. Mas a opção que a gente usa já há um bom tempo aí é de se pensar. Agora também foi um teste importante para o jogo, para saber se usa o próximo, se usa outra jogadora, se usa outra plataforma de jogo ali. Mas eu acho que não é um jogador específico e sem postura, como tinha estava, ficando, como eu disse, um pouco mais longe, sobrecarrega mais ainda assim. Então eu diria que foi mais para ele.